John Textor está de olho na SAF do Everton da Inglaterra. Quais os problemas para o Botafogo? Quais as consequências? Confira o debate esportivo. Deixe seu joinha, seu gostei, comentário e créditos à redação do Esporte TV da Globo. Uma matéria onde ele faz uma apuração de que o John Textor, o dono da Eagle Football Holding, que é a empresa que é dona, proprietária da SAF do Botafogo, ele teria assinado um contrato de exclusividade para a compra do Everton, junto com o proprietário do Everton. Inclusive tem uma matéria no GE falando sobre isso e esse texto no blog que publiquei lá, discutindo os meandros desse fato. Pode ser que se consome, pode ser que não. A gente vai entrar nesse detalhe. O que o Botafogo tem a ver com essa aquisição do Everton, a possível aquisição do Everton. Vamos começar do começo, o Everton Clube da cidade de Liverpool é rival do Liverpool, onde passaram muitos brasileiros importantes, recentemente o Roberto Firmino, acredito que quem acompanha sabe muito bem. Esse estádio que está aparecendo na tela aí é o estádio inacabado do Everton, que é um clube que já tem uma dívida considerável de aí por volta 600 milhões de libras. Então é um clube que está há algum tempo com problemas financeiros muito graves, problemas esportivos também, um escapou do rebaixamento por pouco nas últimas temporadas, e está em tese à venda há algum tempo. Então o Fahad Moshiri, que é o proprietário do Everton, há algum tempo anuncia que quer vender. Se alguém está acompanhando muito atentamente esse assunto, vai lembrar que no ano passado a 777 Partners, a empresa que tinha ali uma parte do Vasco, e hoje está afastada da gestão do Vasco, exatamente por problemas judiciais no mundo todo, foi uma das empresas que já assinou esse mesmo tipo de contrato de exclusividade. Esse negócio de compra de empresas de grande porte comumente tem essa fase onde você assina um contrato de que o dono da empresa vai se comprometer em só negociar com você, apresentar os dados, apresentar as estruturas, a situação financeira, então você detém essa exclusividade. Segundo a apuração David Onsen, isso já está acontecendo entre o Texto e o Everton. O Everton ainda não publicou notas sobre isso, o Texto também não se pronunciou, todo mundo sabe que o Texto é uma pessoa muito comunicativa, mas é provável que isso venha nas próximas horas, nos próximos dias, e também não quer dizer grandes coisas. A 777 já fracassou nesse processo, não conseguiu finalizar a aquisição do Everton, na verdade o prazo para fechar ele se extinguiu, e depois veio toda aquela série de problemas com a 777. No mês seguinte vem outro grupo norte-americano, chamado Friedkin Group, que é proprietário da Roma e de um outro clube francês na Roma, da Itália, um clube importante também, por onde já passaram muitos brasileiros, entrou em contato, assinou esse termo de exclusividade, emprestou dinheiro para o Everton para seguir as obras do Stein, e depois também declinou a possibilidade de compra do Everton. Ou seja, existem muitas questões internas no Everton, problemáticas, que vão também afetar essa pretensão do John Texto em adquirir esse clube, que é muito tradicional, eu até brinquei no texto, que é uma espécie de volta-fogo britânico, um clube que tem muitas glórias do passado, grandes craques, torcida grande, mas há algumas décadas que tem passado, tem estado uma prateleira abaixo, exatamente por problemas administrativos, problemas políticos, é a grande questão do Everton. Para além dessa questão, tem outra, que é própria da Eagle Road, que é essa empresa do John Texto. Ele não pode adquirir um clube, não pode adquirir o Everton, um outro clube inglês, porque ele já tem participação relevante no Crystal Palace, que é um clube inglês, eu diria até bem menor do que o Everton, mas o John Texto já vem há alguns meses se queixando da falta de autonomia dentro do Crystal Palace, porque ele divide ali o capital com outras pessoas, e ele não tem um comando, ele não tem um comando de fato do Crystal Palace, e isso tem comprometido os objetivos do texto, de listar a Eagle Road na bolsa. Então, o Everton tem essa importância nos planos da Eagle, tem uma série de problemas internos, e a própria Eagle também tem ali algumas questões relevantes que precisam ser consideradas nesse bolo todo. caso seja, isso confirme-se nos próximos dias, na próxima semana, que há esse acordo de exclusividade, repito, não quer dizer nada em termos de aquisição. É o início de uma conversa, o Texto vai ter acesso a esses dados para pensar se de fato deve se aventurar no Everton, considerando que dois outros grupos já declinaram, Jéssica. E, Olan, o que tem motivado o John Texter a buscar o Everton em detrimento ao Crystal Palace é porque lá ele pode ter mais voz ativa, mais comando, já que ele seria o sócio majoritário. Você acha que não? É o contrário. Ele é frustrado porque ele não tem controle no Crystal Palace. Exato. No Everton ele teria. Ele teria, sim. Ele seria um sócio majoritário, 94% das ações. Mas acredita que é isso que motiva o John Texter a buscar o Everton como dono? Em maio, o John Texter deu entrevista no próprio The Athletic, que é o site que hoje noticia que ele está fechado com o Everton para começar a discutir a aquisição. Em maio, ele deu entrevista junto com uma nota que ele solta no site oficial dele, o JohnTexto.org, pode dar uma conferida lá, se comunicando com os torcedores do Palace e dizendo foi muito legal o que vivemos aqui, mas hoje eu estou me acertando com uma empresa que tem essa especialidade de venda, consultorias, para que achem, para que encontrem alguém para comprar a minha participação no Palace. Justamente porque eu quero ser proprietário e dono absoluto de um clube da Premier League. A Premier League tem isso. É a liga que, em termos de receita dos clubes, ela está absolutamente à frente de qualquer outro. Então, existe uma importância dentro dessa lógica das redes multiclubes, especialmente nesse caso do Texto, de listar essa empresa na Bolsa, é um ativo que vale muito mais do que qualquer clube em qualquer outro país. Porque é uma receita muito grande de TV, é um alcance internacional absoluto. Então, tem essa questão. Como ele não controlava o Palace, ele não poderia utilizar o Palace nesses planos de listar a Eagle na Bolsa. ou poderia, com valores menores, com peso menor, em termos de valor de ação, por exemplo. Então, sair do Palace e ser dono, de fato, de um outro clube, ele até cogitou a segunda divisão, viu, Jéssica e amigos. Ele até falou assim, também você pegaria um clube na Championship. Óbvio, pode subir para a primeira divisão, para a Premier League, e ter o mesmo efeito. Só que o Everton está aí à disposição. Até também brinco lá no texto de que, muitas vezes a gente vai vendo esses casos de aquisição de clubes na Europa, não é exatamente eu quero clube X, né? Eu pegarei tal clube se eu estiver pronto para isso, se eu não estiver pronto, eu me viro para ficar pronto. E é muito o caso do Textor também, eu acho que é bom destacar isso. Na própria aquisição do Lyon, que é aquele clube francês que ele comprou, o Textor precisou recorrer a muitos amigos, vamos dizer assim, né? Pegou um empréstimo muito grande, com taxas muito altas, e a Eagle hoje, inclusive, e aí está até atrás de documentos que comprovam isso, a Eagle Holding, que é essa empresa que detém esses clubes todos, o Textor só tem 65% dela, né? Os outros 35% estão comprometidos com investidores que chegaram, com gente que emprestou dinheiro, isso já é um processo complexo dentro da Eagle Holding, eu acho que o Everton seria um passo ainda mais longo do que o Textor fez até aqui. Então também, por isso que é importante para o Botafoguense ficar atento, o Everton tem um estádio inacabado, 600 milhões de libras em dívidas, e a Eagle já está comprometida com outros investidores que não botam tanta cara com o próprio Textor, Jéssica. Pergunta para a Ilan, bom dia, e para a Tim também. Tem uma informação interessante no site do Globo Esporte, que diz que o atual proprietário do Everton é, na verdade, um nome de fachado, o proprietário seria um grande empresário russo. Procede isso que você está dizendo aqui, Tim? Ilan. Isso é para Ilan. Isso é muito complexo para mim, as ligações financeiras. O que eu posso te contar é que, talvez, porque muitas vezes aqui tem aquela ótica de time pequeno, time grande, que funciona para o futebol brasileiro, mas não funciona tanto para o futebol europeu. Everton é enorme, é um grande clube. Everton é até mais tradicional do que o Liverpool. Durante muito tempo era um clube maior do que o Liverpool. O último grande Everton foi em metade da década de 80, quando ganhou o campeonato inglês duas vezes, ganhou a Recopa Europeu. O que matou aquele projeto de clube foi o fato que, depois do comportamento da torcida de Liverpool, em 85, em Raíssu, os clubes ingleses eram banidos do futebol europeu. O Everton sofreu mais disso do que ninguém. Mas, para te dar uma ideia, o grande Gary Lineker, ele foi artilheiro da Copa de 86 enquanto ele estava jogador de Everton. Ele jogou no Everton, ele ganhou o campeonato com o Barcelona, ele jogou no poderoso Tottenham Hotspur. Ninguém pode ir mais além disso aí. E ele vai te contar, o melhor time em que ele jogou não foi o Barcelona, foi o Everton. Então, talvez tenha alguma coisa parecida com o Botafogo. Você tem um nome, uma tradição enorme, mas um negócio que, por seus problemas, você pode comprar por um preço relativamente baixo, embora com o Elan está falando, a situação com o estádio inacabado e tal é talvez um pouco mais problemático no Everton. Mas, com presença lá no Premier League, eu não sei o que eu penso sobre isso, sobre os clubes virando brinquedos de bilionários americanos. Eu tenho uma certa resistência disso, uma resistência ao modelo multiclube também. Porque eu acho que cada torcedor gostaria de acreditar que o clube é o centro do mundo. Quando o clube faz parte de um head, eu acho que isso fica deluindo, fica deluindo, mas eu acho que o Torre mandou contra a Maré. Elan? Tem umas questões curiosas aí. O Farrado Mochili, de fato, Charles, ele é acusado há muito tempo, não é há pouco tempo, de ser uma espécie de um laranja, de um testa de ferro do Usmanov, que é um oligarca russo, um dos muitos oligarca russos que apareceram pelo futebol europeu, principalmente o britânico, que estava ali com esses problemas geopolíticos que têm acometido os russos por aí. Mas a relação deles é até anterior, porque o Usmanov tinha uma participação no Arsenal, apareceu a oportunidade de adquirir o Everton em 2015, e aí rolou esse arranjo, onde o Mochili seria esse cara à frente do negócio do Usmanov. Inclusive, talvez, aí se especula também, é isso, né, essas coisas dos negócios. O futebol já é um mundo bem obscuro, né, quando você junta futebol e negócios e pessoas com índole questionável, então fica mais difícil de ter certeza absoluta sobre tudo. Uma outra especulação que tem, e aí são as pessoas que escrevem sobre o tema na Inglaterra, é de que o Usmanov era o financiador desse clube que era controlado pelo Mochili. Uma vez que ele tem que sair do jogo por causa desse banimento de participação de russos na economia britânica, como aconteceu com o Chelsea, por exemplo, o Romain Abramovic foi obrigado a vender o Chelsea, né, então faltou ali, acabou a fonte do dinheiro. Só que acabou a fonte do dinheiro com o estádio inacabado. Imagina, você vira o tamanho do estádio e está ali na imagem, né, um estádio num lugar interessante, perto de uma doca, né, de um lugar meio turístico da cidade de Liverpool, imenso, ultramoderno, como é a demanda hoje em dia do futebol britânico, depois que o Tottenham, inclusive, listado aí pelo time como o grande clube do planeta. E aí, assim, não dá para segurar uma estrutura dessa sem esse mecenas que existia anteriormente. E aí entra uma parte curiosíssima, né, porque tanto a 777 quanto o Friedrich Group, que são esses dois grupos norte-americanos, que assinam esse termo de exclusividade, antes do texto, agora, não tinha acredito em ter assinado, eles entram como pretensos compradores, emprestam dinheiro, saem como credores. E aí há uma brincadeira agora, será que o Mochiri está aproveitando esse zum-zum-zum com o nome do Everton, assinando o termo de exclusividade, só para pegar dinheiro de americano e não se comprometer, né, porque é o que tem acontecido. Foram 200 milhões de libras na mão da 777, 200 milhões de libras na mão do Friedrich Group. Inclusive, o Friedrich Group sai, pelo menos é o que ele alega publicamente, que ele sai da jogada porque ele não sabe o destino dessa dívida com a 777 Páquinas. Então, quem está acompanhando bem o caso do Vasco, é uma empresa que, ao que consta, não existe mais, né, todos os ativos, dívidas, processos judiciais estão sendo respondidos pela A-Cap, que é uma outra empresa, que tinha ali os ativos da 777 como garantia, e não se sabe o que vai ser o destino, porque existe um processo na Justiça de Nova York, que duas empresas que emprestaram dinheiro para a 777 ficam disputando, dizendo que a 777 ofereceu os mesmos ativos como garantia para o empréstimo. Percebam o que a gente está falando, da 777 tomando empréstimos como garantia, num processo que se acuda de fraude, emprestando dinheiro para um clube, tentando comprar esse clube, sendo escrutinada pela imprensa britânica, porque não tem ali tanta moral dentro da realidade britânica, inclusive a imprensa britânica é muito dura nesse processo, elas são muito acostumadas com o proprietário de clubes, com suas histórias esquisitas, suas origens esquisitas, seu dinheiro e etc. e se tornam uma credora de um clube do porte do Everton. Então esse futebol hiperfinanceirizado, acho que é interessante a gente começar a entender melhor, porque vai chegar no Brasil, fatalmente já chegou no Brasil, ele é muito baseado na ideia da especulação. Você especula, você investe alto para pegar um clube, isso é um ativo que você pode, porventura, fazer um bom investimento, levar para um outro patamar, e depois vender por um valor mais alto no futuro, se alguém quiser comprar, também tem esse dado importante aí, porque todo mundo está comprando hoje, especialmente o norte-americano, Tim, você fica preocupado aí com as redes de multiclubes, acho que o mais preocupante é o que eles querem, eles querem comprar esses clubes, em tese valorizá-los, e depois vendê-los. Mas quem vai querer comprar no futuro se ele já valorizar? Quem vai querer pegar, ou serão os velhos mercenas de sempre, os patronos de sempre, ou alguns salvadores, como a gente já está vendo por aí. Alguns desses negócios não estão dando certo, esses clubes estão sendo passados a preço qualquer, cheio de dívidas, geralmente por empresários locais, tentando salvar essas agremiações ali da falência. Nós já tivemos na última temporada, relacionados a redes de multiclubes, um clube holandês e um clube francês falidos. Vamos ver quantos mais vão acontecer nos próximos anos, porque a brincadeira animou muito, mas parece ser bem complicada, bem perigosa. É muito dinheiro rodando, em um ativo de extremo risco, como são os clubes de futebol, Jéssica. Mais um gigante na mira do John Testor, Everton, clube inglês, que disputa a primeira divisão da Premier League. E está mergulhado em dia, clube cheio de dívidas. Quais as consequências terá para o Botafogo? Deixe seu joinha e até o próximo vídeo.